Aê, 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 essa é essa nova, minha praia olheu, eu sou com o dedão de ura Hoje nós bagunzar, hoje nós bagunzar, hoje nós bagunzar Hoje nós bagunzar escutando a LG da CFWS da Igrejinha Hoje nós bagunzar gostoso, só que eu sou com o dedão de ura Novinha do peito bicudo, só que eu sou com o dedão de ura Navadora de conteúdo, adulto Fica de 4 pro Vucu Vucu, fica de 4 pro Vucu Vucu Fica de 4 pro Vucu, me deixa com o tesão de ura Hoje eu vou trombar a novinha que vende os vídeos Hoje eu vou botar nela e saber se é tudo isso No Instagram que ela chega bandido Acabar comigo, de cabelão, silicone novinho, que que isso? Fica de 4 pro Vucu Vucu Só com o tesão de ura E mostra todos os seus recursos Só com o tesão de ura Tá responde pro seu puto Só com o tesão de ura Pra ser gostosa tu fez curso Ela que é a putaria, né? Ela tá safadinha Ela que é uma noite muito louca na igrejinha No SF ela fica molhadinha Essa novinha tem o leite No Instagram que ela chega bandido Acabar comigo, de cabelão, silicone novinho, que que é isso? Nós vamos gerar conteúdo novo, vamos gerar conteúdo novo Vamos com um motel, convistar pro céu, fazer um vídeo cabuloso Nós vamos gerar conteúdo novo, vamos gerar conteúdo novo Vamos com um motel, convistar pro céu, fazer um vídeo cabuloso Dança não pode bandido vai, dança não pode criminoso Dança não pode bandido vai, dança não pode criminoso Dança não pode bandido vai Grito o nome do putão LG, LG Que fode ter o pincetão LG, LG Se é o WS da igrejinha Oh, fantasminha, camarada Ha, 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 ha